Prezada internauta, você sonhou com animais pretos? Então, a internauta teve um sonho e me relatou. Diz a sonhadora que ganhou três touros pretos. Um deles estava sangrando. Ela ganhou três touros pretos gordos. E um destes touros estava sangrando. No sonho ela sentia pena daqueles animais. Porém, os animais não atacavam ela. Então, veja bem. Este sonho quer dizer o seguinte para a sonhadora. Foi encomendado um trabalho de magia negra para ela num centro espírita. Mas foi um trabalho fraco. Esse trabalho, primeiramente, já utilizou uma ou mais pessoas para difamar a sonhadora. Mas não teve sucesso. O trabalho que a pessoa que encomendou, o trabalho que ela quer, custa mais. Na verdade, foi um trabalho de magia negra muito fraco. Por isso, os touros não avançam na sonhadora e não interagem com ela. A boca de um dos touros sangrava porque o trabalho de magia negra não teve sucesso. A primeira investida deu errado. A força negativa oculta utilizou uma ou mais pessoas para difamar a sonhadora, não obtendo nenhum sucesso, porque as pessoas que tentaram difamar a sonhadora não tinham o dom da falácia. E se perderam por si só. A sonhadora se encontra protegida. Ela viu a cor preta nos animais porque é uma força que está interagindo no astral dela, porém é uma força desconhecida. Ela não conhece os detalhes dessa força que opera ou tentou operar na vida da sonhadora. Os animais pretos em sonhos representam forças ocultas. Quando eles estão falando com a pessoa, eles representam forças macabras, forças espirituais negativas, infernais. Mas no caso, eu pressuponho que o touro que estava com a boca sangrando estava mais à frente e os outros dois touros ela via mais atrás. Ela também disse que isso foi um presente que ela ganhou. Então, ela não gostou do presente ou pressuponho. Não é que ela não gostou ou não deixou de gostar. É que ela sentia pena dos animais. Então, veja bem, onde a sonhadora está ali com pena dos animais é onde o subconsciente a coloca numa posição de privilégio, onde ela não foi atingida. Se ela tivesse um sentimento de medo dos animais, essa força negativa estaria, sim, como uma forte ameaça sobre ela. Se ela tivesse gostado desse presente aí, que ela ganhou, então, como os animais não atacaram ela, quer dizer que teria sido um trabalho de magia negra que na vida dela teria dado um efeito contrário. Ao invés de prejudicar, acabou ajudando. Mas também não é o caso. Ela sentia pena. Pena daqueles animais. Então, quer dizer o que? Que ela ainda está acima do problema que tentaram jogar para cima dela. Dessa vez não atingiu. Um, uma tentativa já furou. Então, tem mais duas, porque são três touros pretos. Vamos tentar prever o segundo passo das pessoas adversárias da sonhadora. Vamos ver. A primeira tentativa, a gente já vê que o touro teve a boca sangrando. Então, capuz, acabou. Foi eliminado. Muito possivelmente, essa força pode entrar em animais e vir à frente do automóvel da sonhadora ou de alguém da família dela, na BR ou na estrada. Então, é preciso dirigir com mais cautela e ficar mais atento. Porque essas forças negativas podem entrar no animal e vir para cima da estrada, a fim de que a sonhadora ou alguém da sua família ali venha a torcer o volante para a direita ou para a esquerda e saindo da BR capuz, da estrada. Essa é a intenção. Eles entram no animal, vêm para cima da estrada, o motorista se assusta e cai fora da estrada. Mas, não podendo utilizar o animal iminentemente, eles podem fazer um corpo, para eles o corpo de um animal, e vir para cima da BR da estrada a fim de tentar tirar o motorista da estrada. A própria sonhadora ou o marido dela ou alguém que dirija para ela ou algum familiar muito próximo. Então, estou prevendo o segundo passo. Agora, o terceiro passo, ele é desconhecido. mas a tendência é a de que esse trabalho, essa demanda, se perca. Quanto mais o tempo avança, mais ela se perca. Por quê? Porque a sonhadora, ela tem força espiritual. Ela tem defesa. É por isso que os toros estavam mansos também. Agora, a primeira tentativa já passou, não funcionou. A segunda, cuidar com acidente. Com acidente na BR, na estrada. E a terceira, por que a gente está vendo assim, vamos ver, tem que esperar para ver. Mas a tendência é de que não dêem nada. Essa demanda contra a sonhadora. As forças espirituais em sonho são representadas por animais pretos. Por elas serem forças ocultas. A cor preta representa o oculto. Aquilo sobre o que não se tem informação. E os três animais juntos representam o centro espírita. Por certo, a sonhadora viu o touro que sangrava com a boca mais à frente e os dois touros restantes mais atrás. Ela teve pena do presente que ganhou. Então, ela está um pouco acima do problema. Não foi dessa vez que eles te pegaram, viu sonhadora. Mas é o seguinte, o presente no sonho não é um presente. É uma demanda. Então, prezada internauta, alegre-se e agradeça. Quem tem esse tipo de sonho precisa declarar-se da seguinte forma. Querido e maravilhoso poder criador do universo, eu me declaro super protegido em nome do nosso Mestre Maior. Em nome do Mestre Maior Jesus Cristo, eu agradeço toda a proteção, toda a prosperidade, toda a riqueza, toda a guarda sobre a minha família, sobre a minha vida e sobre tudo o que possuímos. Em nome de nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Maior Mestre, eu me declaro super protegido, super abençoado, super saudável, super próspero. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu me declaro super protegido. Amém. Isso é uma auto-afirmação, é a utilização do empoderamento pessoal, é auto-empoderamento pessoal. Imaginação, pensamento, falácia, são poderes, eles são mais que expressão. E é isso que as pessoas não entendem. Por isso precisamos ter muito cuidado com o que falamos, pensamos e imaginamos. Agora, apresada internauta, imagine-se bem, imagine-se protegida, porque imaginação é poder. E nós, todos nós, temos poder pessoal. Mas o problema é que a maioria não acredita nisso. e eu tenho aqui no meu canal também várias playlists que falam destes assuntos aí e que vem a somar muito para você que busca auto-proteção, um auto-empoderamento. Eu sempre venho aqui no YouTube interagir com você para que possamos nos tornar melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos a cada vez mais. deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Querendo, deixe um comentário, eu terei maior prazer em me interagir com você, querido, querida internauta. Gratidão por assistir o meu vídeo. Gratidão